Goiânia, 1997. Três irmãos, funcionários de uma mesma empresa, vislumbram uma oportunidade. Em 1997 ainda, a gente era funcionário de uma outra empresa. Eu, Elias e o Otônio. Belo dia, achamos que estava na hora, a gente já tinha uma estrutura, um conhecimento, uma carteira de clientes que é fundamental. E a gente resolveu fundar a Imperial. O crescimento de um sonho construído sobre os fortes valores de uma família. Ainda vendíamos parafusos, mas também fazíamos muito mais. Sem esquecer de nossa fundação, demos um passo adiante de nossa história. Bem-vindo a Imperial Ferramentas. Hoje, uma das maiores empresas de ferramentas do país. Do pai que precisa de uma ferramenta para sua casa, as mais importantes indústrias da região, nosso moderno centro de distribuição atende a todos com prazer e eficiência. Nossa frota conta com diversos veículos. Para entregar com rapidez e precisão os mais de 40 mil itens disponíveis em nossas lojas. Ferramentas de fixação, automotivas, produtos químicos, EPI e muitos outros segmentos para ajudar você a construir seu sonho. Nossos colaboradores e parceiros são as principais ferramentas que constroem essa história de mais de 20 anos. Com o crescimento da empresa eu também fui crescendo e não tem como não fazer amigos aqui. Não são só amigos, são familiares. Como se diz, é uma fraternidade mesmo. A pessoa aqui, todo mundo é unido, todo mundo brinca, conversa. É bem familiar mesmo. É uma empresa muito, muito boa se trabalhar. E hoje somos reconhecidos pelos nossos clientes pela capacidade técnica de atendimento e também pela grande quantidade de produtos que nós atendemos. A Imperial hoje é uma família. Então assim, acaba que a gente se sente como se estivesse realmente trabalhando com família mesmo. É muito bacana isso aí. Enxergar o lado humano do colaborador. Através da valorização das pessoas é que podemos crescer com excelência e resultados sustentáveis. Vivemos em constante evolução junto àqueles que querem construir também. Hoje o nosso principal foco é o cliente. Sempre melhorar a entrega, melhorar a nossa qualidade. É para a gente poder fazer com que ele fique satisfeito. O cliente é o patrimônio que a empresa tem, né? Ter o cliente a gente não teria Imperial, né? Então a gente aprendeu a gostar do que a gente faz e a gente tenta passar isso para os clientes, né? A gente tenta fazer e a gente ama o que a gente faz aqui. Então isso aí está dentro do coração da gente mesmo. Esta é a razão de ser da Imperial Ferramentas. Imperial Ferramentas uan不会, é a razão de ser da realidade. Ter o cliente é a razão de ser da realidade. Obrigado.